O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e um calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinha Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 15-04 pra falar Uou, uou, sei que sabe, amor Se a gente fica junto dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Uou, uou, sei que sabe, amor